Estamos aqui em Portugal, em Braga, no Parque da Cidade, é um lugar lindíssimo para você curtir um dia de tarde, aproveitar um pouco do sol, tem feito dias lindíssimos de sol, porque nesse vídeo a gente vai contar Uma novidade épica, a maior aventura das nossas vidas, o que será que está vindo por aí? A gente está aqui hoje, mas dia 15 a gente embarca por mais de 10 países, 60 dias de viagem pela Europa, porque a Eurail nos ofereceu um Global Pass para curtir 15 dias de viagem durante os próximos dois meses, ou seja, dia 15 a gente embarca e só volta depois, dia 15 de março, Uma aventura que vai ser épica Mas calma aí, para onde vocês vão? A gente vai rumo ao Polo Norte, a gente vai ver a Aurora Boreal Vai ter hotel completamente feito de gelo, e aí a gente vai mostrar para vocês o que é mais importante na viagem para se levar, qual tipo de equipamento que a gente leva, qual tipo de coisa que levamos na mala Inclusive a mala vai ser um grande desafio, porque a nossa saída de Portugal até Paris, que vai ser o primeiro ponto da viagem, onde vamos encontrar outra parte da equipe, vai ser por avião e uma empresa low cost Normalmente vocês sabem, a low cost tem a restrição de bagagem e a gente só vai poder levar uma bagagem de 10kg de mão e mais uma mochila para cada um Vem cá, 60 dias pela Europa, rumo a menos 20, 30 graus, com uma bagagem de mão de 10kg com uma criança de 3 anos, dá? E aí, vai dar certo? Quer saber mais? Então ativa o sininho e deixa no comentário aqui, o que você quer saber? Qual a sua maior curiosidade? Tem dica de viagem? Onde que a gente pode passar? Nosso primeiro destino é Suíça, depois a gente vai para a Áustria, depois a gente não sabe onde vai porque o roteiro não está todo fechado E se você quiser acompanhar a gente em tempo real, dar dica, mandar mensagem, aqui na descrição do vídeo também tem um grupo do WhatsApp que eu criei para isso Então, aqui na descrição tem um grupo do WhatsApp e tem um link, porque é o seguinte, a parte do planejamento dessa viagem é a mais importante de todas Porque tudo bem, você recebe um Global Pass para viajar por mais de 28 países na Europa, legal, que bacana, mas agora quais são esses países? E aí, como é que vai ser o seu roteiro? Ah, então, eu posso ir para um país que está aqui, eu vou rapidinho para o que está no próximo, vamos seguir um país do lado do outro Negativo, porque a malha ferroviária enrola tudo Às vezes um país que está aqui, colado no outro, demora mais de 30 horas para se chegar Mas calma, não se preocupe, porque também não é coisa do jeito do mundo A AeroHail, no site dela, tem uma área toda dedicada ao planejamento da viagem Inclusive, existe um grupo no Facebook, que o link também está aqui na descrição Onde é possível trocar e compartilhar dicas para as pessoas que já utilizaram ou que vão utilizar o Global Pass da AeroHail Vem cá, você está animado com a viagem, né? O que você vai ver nessa viagem? Vem contar Vem contar Vem cá Vem Falar Então fala Vamos para um parquinho de neve Eba E vai aonde também? A gente vai a gente de neve E mais aonde? Casa do Papai Noel Casa do Papai Noel de verdade? Na Lapônia? No Polo Norte? Vamos fazer três viagens Três? Três? Três viagens não, são 15 países de trem Então, esse vídeo é para primeiro falar dessa novidade e também para mostrar um pouco mais do nosso roteiro A gente está no... A gente vai dormir no trem Vamos dormir no trem Legal, né? E de avião, assim, você acompanha tudo Mas não é a mesma coisa, porque o trem é por cima da terra E vendo paisagens magníficas, a gente vai passar por Suíça, Alpes Suíços Cidadinhas Vai passar por Viena, vai passar por Salzburg, Croácia Vamos passar pelos parquinhos de madeira De madeira, de neve, de areia, de tudo De areia, de tudo que você pode imaginar Caramba! Essa viagem vai ser, claro, no inverno Então, o nosso desafio vai ser Escorrega de madeira E de neve também E de neve também Não, de gelo Agora deixa o papai falar um pouco Então, essa viagem vai ser no inverno, então vai ter um desafio A gente não sabe como é que vai ser o fim que a gente vai pegar Principalmente lá para cima, no Polo Norte Na verdade, que não é bem Polo Norte, né? Não tem nenhum território no Polo Norte Mas fica no centro polar E a gente vai até Kirkenes, na Noruega Que é o ponto mais alto que a gente vai chegar aqui Mais para o Norte da Europa É o ponto mais alto da Europa E a gente vai passar por lugares que A gente, principalmente, não tem ideia do que vai acontecer E a gente vai mostrar cada detalhe dessa viagem para vocês Todo domingo Que a partir de agora Esses vídeos de domingo vão ser sobre os nossos bastidores Então, para você que tem curiosidade em saber como é que é Que nós fazemos para gravar e para fazer durante a viagem Qual é a nossa logística, o que que a gente leva, o que que não leva O que que leva na mala, como é que monta a mala Inclusive, um desafio muito grande é montar uma mala Porque o nosso voo daqui para Paris, que é onde vai ser o ponto inicial Onde a gente vai pegar o trem Vai ser com uma companhia aérea low cost E a gente tem direito a uma mala de 10 quilos Mais uma mochila É uma mala de mão e uma mochila Exatamente Não uma mala despachada É uma mala de mão Então assim, o planejamento é uma parte muito importante A gente criou várias planilhas E utilizou muito a plataforma que é fornecida pelo site Para poder fazer todo esse planejamento Eles fornecem também um guia Vem um kit montado, um kit completo para casa Quando você faz a sua reserva Exatamente Eles mandam um kit completo Mandam o seu pass para a sua própria casa Junto com o kit que vai te Aí sim vai te ajudar completamente na viagem Exatamente Porque quando você vai comprar, a informação é um pouco reduzida Mas não se preocupe Depois que você compra o pass Vem um mapa com todas as linhas ferroviárias Todas as empresas que você pode utilizar E não só trem estão incluídos no passaporte Porque você pode utilizar também Ferry boats Ou seja, as ferries, né? As balsas As balsas de navegação Entre... Isso facilita bastante em alguns destinos Ilhas gregas Não estão no roteiro, mas... Você pode utilizar ela também Mas pode utilizar Tem algumas linhas de ônibus que também estão incluídas Então assim, é um passo muito completo Algumas linhas você precisa fazer para uma pré-reserva, né? De assentos É o caso de Paris Tem alguém muito animado Vocês não estão entendendo Esses dias ele fez malcriação Porque não é tudo flores, né? Criança faz malcriação Aí eu falei, olha, acabou a viagem Vocês não tem noção de como ele ficou Então assim, na França Na França, principalmente, precisa... Todo trem que você pega na França Os trens de alta velocidade Todos eles precisam fazer uma pré-reserva Algumas taxas dessas pré-reservas são caras Acima de 30 euros E as outras, bem insignificantes E não são obrigatórias E aí eu já posso dar uma dica Já aqui Quando a gente foi pegar a nossa primeira reserva Na França Saindo da França para a Suíça Garra do Norte E Garra do Leste Se a gente fosse reservar Numa das estações Ia ser o triplo do preço Se fosse reservar Saindo da outra estação São estações muito próximas É, se fosse sair da Garra do Norte Por exemplo O trem saia Saia mais ou menos no mesmo horário Custaria para todo mundo São 5 pessoas 186 euros Enquanto que Conseguimos por 56 euros Foi 47 47 euros Saindo pela Garra do Norte Então Tudo bem Que tem diferenças Eu acho que o outro Tem alimentação incluída E etc Mas não justifica São mais de 100 euros Sim E Trajeto de 3 horas E a gente vai fazer tudo Em frente de primeira classe A gente vai mostrar a experiência Completa para vocês Então A partir de agora Todo domingo Ao invés de vídeos sobre Portugal E sobre a nossa rotina aqui Vocês vão assistir Vídeos da nossa rotina E os bastidores Da nossa viagem Como que a gente está usando para gravar Quem que está acompanhando a gente Quais são os equipamentos As mochilas E tudo E isso vocês vão saber Só no próximo vídeo Que a gente vai apresentar A nossa equipe Equipe? Equipe? Tem uma equipe Por quê? Porque a gente vai ser acompanhado Pelo Filmmaker Não pode falar? Se você acompanhar Se entrar no nosso grupo Se fizer Todas as inscrições No canal E tudo Vocês vão ficar sabendo Eu não vou contar tudo também não Então Se inscreve Compartilha Comenta O que vocês querem conhecer Quais lugares vocês querem Que a gente passe Porque a gente ainda tem 3 ou 4 países Assim aberto Dá para colocar mais um ou outro De repente Exatamente E agora A gente vai focar Nesses últimos dias Que precedem a viagem Em fechar O melhor roteiro possível Para você Que quer viajar em família E sim Viajar em família É possível E muito divertido Agora se inscreve Deixa aquele likezinho E ó Não Calma aí Deixa no comentário também O que você quer saber Não papai Eu falo Ah então tá Então fala Deixa o seu like E se inscreve no canal Deixa o comentário também Deixa o comentário E compartilha esse vídeo E toca no sininho Então até a próxima Até a próxima E ó Acompanha aí E vou continuar Nos nossos planejamentos Acompanha aí